E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus locos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu comprar aqui a moto nova do canal. E eu não vou lá pra comprar ela de qualquer jeito, vou vestido de mendigo. Mas antes, eu preciso aqui colocar minha roupa de mendigo, não é mesmo? Então, peraí, deixa eu me transformar. Prontinho. Bom, vamos sair daqui agora, vamos tentar comprar essa moto. Tô preparado aqui, bora lá, vamos na Honda comprar a nossa nova moto, vestido de mendigo. Prontinho. Rapaziada, acabamos de chegar, eu tive que colocar essa máscara aqui, que na minha opinião, acho que me disfarça mais ainda, né, o problema que ela tá saindo. Mas mano, eu tô reconhecido, galera, é sério, eu tô aqui reconhecido, vou ficar com essa calçada aqui, desse jeito, ninguém me transforma. Então, vamos fazer o seguinte, vamos entrar ali nessa loja, o jeito que a gente tá aqui, vamos ver se alguém vai me tratar, não só porque eu tá mal vestido, não tá vestido de mendigo. Bora lá, moleque, ele vai se posicionar, vai gravar, vamos que vamos. Lembrando aí, se você quiser mais vídeo igual esse, você tem que se inscrever aqui no canal e deixar o like, vamos bater aqui pelo menos 100 mil likes. Então, conto com a ajuda de vocês, se inscrevendo aí, pro canal atingir 13 milhões que vai ter outra moto, hein, então, olha lá, vamos começar isso aqui comprando a nossa nova moto. Tchau, 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 tchau. Boa tarde. Opa, tudo bom? Tudo bem? Viu? Eu tô querendo comprar uma moto pra mim, cara, meu sonho é ter uma moto assim e... Podia me ajudar aqui... Como quer uma moto já em... na cabeça? Pô, cara, eu quero uma moto assim que caba no meu bolso, sabe? Mas que também que seja bem potente, sabe? Que caba no bolso que seja forte. É, porque, meu, falar pra você, eu juntei de grana há muito tempo. Eu tenho uma moto incremento de hora nesse caso aí. Qual a moto que seria? Seria um twister. Twister? Ela é um... Pô, isso aqui é legal, hein? Uma moto de entrada, né? O... 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 O que você tá fazendo aqui? Eu tô... Eu tô atrás de uma moto aqui, velho. Você tá atrapalhando o rapaz, eu sei bem o que você quer fazer aqui. Eu tô atrapalhando? Ele é cliente. Ele é cliente. Você... Só tô atrás de uma moto. Só tô atrás de uma moto. Pode ficar aí olhando aí, entendeu? Tô de olho em você. Eu sei bem o que você quer. O que eu quero, pô? O que eu tô atrás? Sei bem o que você quer aí, ó. Ele tá vendo a moto. Pode estar sossegado. Tô tranquilo lá. Só porque eu tô assim... Tem cara de ladrão, né? Eu não... Eu não... Viu? Eu não ofereci o cliente. Gente, pra mim, são todos iguais. E essa daqui? Qual que é essa? Essa daí é uma CB1000. CB1000? Isso. Essa aqui é nova? Ele é zero quilômetro. Zero quilômetro. Pô, cara... Quanto que tá valendo essa moto aqui? É 64 mil. 64. Nossa. Que motona louca, hein, véi? 64 mil? Mas eu acho que é muita coisa pra mim, hein? Você não tá ouvindo, rapaz, que o valor da moto você não tem como pagar? Você pode sair daqui porque ninguém merece esse teu cheiro? Senhor, por favor. Esse pessoal que pede assim tem que ficar na rua? Senhor, por favor. Vai pra rua que é o teu lugar? Pô, meu Deus. Senhor, por favor. Você pode deixar o rapaz trabalhar? Tô atendendo, ele tá trabalhando. Não, por favor, calma. Entendeu? Deixa eu ver com ele aqui. Pode deixar que eu resolvo com ele aqui. Pô, me dá um desconto pra me levar essa moto aqui? Me dá um desconto aqui pra me levar essa moto? Essa moto aqui é muito louca, véi. Ô, cara, não se importa com isso. Não, tranquilo. O vendedor aqui também usava. É. Beleza, beleza. Qual seria a forma de pagamento, senhor? Cara, eu queria pagar, tipo assim, tem como fazer um negócio pra me pagar 100 reais por mês, assim? O detalhe é que o banco, a financeira, não vai achar uma parcela dessa, não vai conseguir enquadrar essa parcela. De 100 reais? 100 reais. Mas eu posso dar 50 de entrada daí. Mas não tem processo pra... Que vai dar essa parcela que vai ser entrada. Sério, cara? Pô, mas conseguisse parcelar pra mim, hein? Pensou? Olha essa moto. Ó. Essa moto é uma 4 cilindros. 4 cilindros. 1 cilindrado. 1 cilindrado. 1 cilindrado. 4 cilindros, né? Tem 6 marchas. O freio dela, se você apertar ele no... Se você tiver em alta, você freia bruscamente, o pisca-alerta liga sozinho. O pisca-alerta? Liga sozinho. Liga sozinho o pisca-alerta. Pô, bacana, hein, véi? Pô, mas... Nossa. Meu sonho. Eu posso subir nela pra dar uma olhada? Pode subir nela aqui. Eita. Deixa eu guardar aqui. Minhas coisas, né? Subir nela aqui. Vai dar prejuízo na loja. Parceiro, parceiro, parceiro. Vai dar prejuízo na loja. Ah, ele deixou eu subir aqui. É, mas você não sabe mexer no equipamento. Vaza, vaza. Quer que eu saia, vendedor? Eu saia. Autorizei ele a subir na moto. Pode ficar à vontade. Ele vai dar prejuízo. Ele trouxe isso. Ó. Você acha que só porque... Só porque eu tô mal vestido é que eu não posso comprar moto? Não é só mal vestido. Esse tipo de gente é da rua. Não tem bom. Você acha que eu quero roubar aqui? Pode deixar... O que que espera de novo? Pode subir nela? Ele deu pro gente que não passou. Ih, dá até medo, hein, véi? Nossa. Mas acho que isso aqui talvez seja muita coisa pra mim, né? Ah, depende, né? É o limite. Vamos em cima, hein? Vamos... Vamos negociar. Você não consegue me dar um desconto nela? 100 reais por mês me faz? O problema é dessa parcela, né? Esse senhor tá... Conveniente. Tá, tá inconveniente. Tá, tá inconveniente. Deixa eu pegar aqui. Você não consegue um desconto então, né? Ó, mas eu vou fazer o seguinte. Sabe? Acho que, tipo assim, pra mim... O que eu devo levar mais em consideração aí, ó. Devo levar mais em consideração. Você aí, ó. Você... Você mesmo aí, ó. Seu bravo aí. Entendeu? Eu vou comprar essa moto aqui agora. Vou comprar essa moto aqui agora. Sabe por quê? Porque jamais... Você tem que desmerecer alguém só pelo jeito que ela tá vestida. O senhor tá achando aí só porque você tem uma arma na cintura e policialzão. Você pode desmerecer os outros? Negativo. Eu vou levar essa moto aqui hoje. Como que nós faz pra fechar aqui isso? Vamos na mesa ali, nós já negocinho já fez assim. Entendeu? Isso aí você vai ver. Pra me prender a não desmerecer ninguém. Cadê? Onde que é? Vou sentar, por favor. Vou sentar? Então tá. Tá. E aí, amigão. Falei pra você que quer comprar? Você não duvidou? Você não duvidou que ia comprar? Hã? Vai lá, trouxa. Toma sua parte, cara. Fala o que aconteceu pra ele. Tá bom, senhor. Eu não duvidou a conversa, senhor. Ele pagou a vista a moto. Ei, isso aí sabe o que é? Eu vou te passar bem uma verdade, cara. É pra você aprender a desmerecer ninguém nunca. Não desmereço, entendeu? Porque hoje aqui, ó. Eu fiz um teste, sabe? Eu tenho dinheiro pra comprar mais cinco motos dessa vista hoje. Sabe por quê? Porque eu não sou esse cara que você tá vendo aqui. Eu tô aqui, ó. Tá com a cara preta, entendeu? Você me conhece? E eu posso... É, coloca minha perucona aqui, ó. Coloca minha perucona aí na cabeça. Você é uma bosta igual seus vídeos. É, né? Mas eu... Mas é aqui, ó. Mas aí, ó. Vou até colocar de volta aqui que eu tinha gostado do meu novo traje aqui, sabe? Entendeu? Eu adoro, eu te sigo. Da hora, obrigado, gente. Adoro, de verdade. Da hora. Vai daí, ó. Vai, vai. Que legal. Hã? Nossa, que ótimo. Da piscina? Da hora mesmo, hein? Nossa. Nossa, agora eu quero ver pra mim... Gente, eu tô muito soltão. Obrigado. Vocês são um casal bonito vocês dois, hein? Obrigado por acompanhar, hein? Não sou um casal não, ela é minha prima. Sério? Aham. Ele é minha prima. Sério que você é prima? Aham. Eu jurava que era namorado? Não, minha prima. Nossa. Você entendeu, né? Aí, ó. Tá vendo? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Tem gente... Se você não gosta, o problema é seu, entendeu? Eu não tô nem aí. Nem aí. Você não gosta, não consigo nem fechar aqui. E aí? Vou aproveitar que eu tô tirando a moto aqui. Se você quiser dar uma volta aqui comigo aqui, agora é uma hora boa, hein? Não. Não, tá tranquilo. Aí, você tá vendo? Aí. Tá olhando, né? Tá vendo, né? Então vamos. Quero ver como eu vou levar esse saco daqui. Como que liga essa moto aqui, ô... Maurício, me mostra aqui, Maurício. É só apertar aqui? Só tá partida. Ô, louco! Você tá ligado aqui. Você vai mesmo? Vamos. Tranquilo? Tranquilo. Nossa, não se não é nenhum. Ainda mais que você. Aí, tá vendo? Tem gente que gosta, velho. Vamos. Sai sem capacete, hein? Tem capacete? Tem capacete? É muito. Só você me encontra. Ah, pode anotar a placa, ué? Sai que eu não. Vai anotar aqui placa, se não tem placa. Olha lá. Ela é inscrita, falou. Entendeu? Você tem que aprender. Pra não ser assim. Mas, ó, pensar bem no bem dela. Viu? Você não consegue um capacete pra mim qualquer? Só pra me levar ela? Aqui, ó. Depois, qual que eu te devolvo? Tem um aí? Hã? Tem um aí? Pra tirar isso aqui, né? Tirar? Tirar. Tirar, né? Ó, vou guardar aqui. Aí. Tá. Aí o capacete aí. Isso aí, né? Vai ficar aí de zóio aí mesmo. Vou levar meu saco aqui. Ó. Deu certo a moto? Isso aí. Vai ficar aí expandendo, né? O que tá aí? Fiquei expandendo aí. Moto nova. Aí, aí, aí. Rapaziada. Estamos em casa. Vou tirar isso aqui já. Mano do céu. Olha aqui a minha cara, né? Tô todo preto. E, mano. Que felicidade que eu tô em ter comprado essa moto. Sério, mano. Que felicidade. Tinha um cara chato pra caramba lá na loja. Tava achando que eu ia roubar a loja, tá ligado? Vai entender, né? O que que passa na cabeça de um cara desse. E a menina lá. Dei uma volta com ela. Deixei ela lá na frente da loja mesmo. Conversei com ela. Muita gente boa. E, tipo, vai entender, né, mano? O que que acontece, né? Nessas horas. Eu sei que tá aqui a motoca. Ó. Bichinha, mano. Tá impecável. Sério, mano. Impecável não, né? Ela é zero quilômetro essa moto. Olha lá. Olha isso aqui, galera. Olha. Olha. Ah. Meu Deus. Raquei o plástico, velho. Agora, vamos dar uma ligadinha aqui, ó. Pra vocês verem. Vamos ver ali no painelzinho dela. Quantos quilômetros tem rodado ali, ó. 2km. Foi da loja até aqui, galera. Da loja até aqui. Então, eu tô muito feliz porque eu tava muito querendo comprar essa moto, sabe? E nessa mesma loja aí foi onde eu comprei minha primeira moto zera, sabe? Eu comprei minha primeira fã. Financiada até o caroço, mano. Então, eu me emociono demais em poder ir numa loja dessa disfarçado e poder comprar uma moto. Porque hoje nem foi disfarçado. Fala, mano. Essa peruca, esse negócio preto na cara aqui. E a máscara de morador do coronavírus, fi? Não tem igual, né, rapaziada? Então, deu certo. Vou mostrar ela pra vocês em maiores detalhes, mas isso em outro vídeo, beleza? Então, já deixa o like. Se inscreve no canal se você quiser que na moto de 13 milhões a gente faz esse teste. Eu só fiquei de cara de como tem gente ignorante nesse mundo. Mas, é isso, moleque. Tá aí a motoca. Em breve a gente traz mais novidade dela. Por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.